Oi pessoal, meu nome é Jaqueline e eu vim falar um pouquinho do Instituto Melhorando Pessoas. Esse instituto realmente melhora as pessoas. Lá a gente encontra muito mais do que um curso. A gente encontra aquele algo mais que a gente busca para enriquecer o nosso currículo, as nossas ideias. Lá eu tive a oportunidade de conhecer amigos maravilhosos, de conhecer o Scott, que é o idealizador desse projeto, desse instituto. É super dedicado, é uma pessoa assim, daquelas que a gente conhece uma vez na vida. E realmente eu tenho muito orgulho de ser sua amiga pessoal e também ter sido sua aluna nos cursos que eu fiz com você. Porque eu sei que todo esse resultado que você está colhendo hoje do instituto, se o instituto realmente é um sucesso, é porque vale a pena. E se vale a pena é porque tem qualidade. Muito obrigada, eu poderia ficar aqui uma hora falando de todos os resultados positivos que eu consegui na minha vida pessoal e profissional através dos cursos da Melhorando Pessoas, do desenvolvimento no self-coaching, do desenvolvimento das técnicas para aviação civil. Mas no meu coração só tenho a agradecer, porque realmente eu encontrei um lugar que oferece realmente um desenvolvimento para pessoas humano. Algo que realmente se preocupa com as pessoas, da forma com que elas vão desenvolver as suas carreiras. Enfim, então eu sou super agradecida a vocês, Scott. Super agradecida ao instituto, a tudo que eu pude aprender. Então eu indico muito para todas as pessoas que realmente querem aquele algo mais, querem se desenvolver pessoalmente, profissionalmente. Esses cursos que você traz realmente eles são riquíssimos. Muito obrigada por tudo, por tudo que eu pude aprender aí com vocês, por todos os momentos difíceis que eu passei. Quando eu pedia socorro, pedia ajuda, você sempre estava lá para ajudar em qualquer momento e a qualquer hora. Muito obrigada, um grande abraço, um beijo.